Olá turminha do 601 do integral tudo bem com vocês aqui quem está falando é a professora Patrícia da aula de comunicação e linguagens hoje nós iremos trabalhar semana 3 do nosso pet vamos lá semana 3 nós temos aí como tema intertextualidade professor o que que é isso vamos lá intertextualidade é um fenômeno que acontece acontece entre textos é uma influência ou uma relação que um estabelece com o outro resumindo gente intertextualidade é o diálogo entre os textos e nós observamos esse diálogo geralmente na literatura na pintura na escultura na música na dança no cinema propagandas publicitárias programas televisivos provérbios charges dentre outros entre as várias formas de intertextualidade existem as mais comuns então vamos lá quais são as mais comuns alusão que que é alusão alusão citação é um recurso que faz referência a elementos presentes em outro texto em outros textos ou seja é você fazer referência é um texto fazendo referência a outro que já existe citação é quando um autor acrescenta parte de outras obras na sua produção textual tá e normalmente a citação é inserida em termos metálico entre aspas além de citar o nome do autor original a fim de evitar plágio né de evitar que seja uma uma cópia do outro texto você citando quem foi o autor aí você consegue o citando então utilizando o aspas você consegue observar que você teve aquela cautela aquele respeito com quem realmente escreveu epígrafe é o acréscimo de parágrafo ou frase que se relaciona com o texto que está sendo escrito tá bom já a parágrafo é a repetição é a recriação de um texto que já existe mantendo a mesma ideia já paródia é paródia muito comum em músicas né gente por exemplo quem nunca observou que um professor tenha pedido para uma determinada turma fazer uma paródia e você verificou que aquela determinada turma ela escolheu uma música e em cima daquela música ela fez alteração e geralmente ela fez uma brincadeira ali utilizou do humor para criar aquela paródia o o crossover é a aparição de personagens ou encontro daqueles que permanecem universos fictícios em diferentes volumes edições ou capítulos olha um exemplo filmes da marvel que misturam heróis de outras produções em uma só obra como o homem de ferro toy e viúva negra vocês que gostam o índice desses filmes que misturam então isso aí é é um recurso de crossover e vamos lá as atividades gente vamos ver se vocês ficaram atentos e responderam certinho quem não respondeu favor corrigir e quem ainda não fez eu vou fazer analise as duas imagens vamos observar essas duas imagens eu tenho certeza que a primeira vocês sabem que é uma pintura e que vocês já ouviram falar dela hein muito famosa faça uma pesquisa em várias fontes sobre a primeira imagem mona lisa ela é de leonardo da vinte eu fiz uma pequena pesquisa aí então quem não fez ainda favor registrar no cadê a mona lisa é uma obra de arte muito famosa pintada por leonardo da vinte italiano e foi levada à francia no ano de 1516 retrata uma figura de uma mulher com um sorriso tímido atualmente ela está no museu de louvre na france letra b compare as duas imagens quais as semelhanças e diferenças entre elas vamos lá observar gente como semelhanças as cores o cenário as roupas a posição e a feição das personagens olha aí olha aí o mesmo olhar tímido mesma posição isso aí são as semelhanças agora as diferenças na segunda imagem ao logotipo de uma marca de produto de limpeza não é verdade que está atrás da personagem e que também tem alguns produtos e expostos em sua frente né olha aí acertar letra c a segunda imagem é uma pintura igual a primeira técnica essa aí tá fácil né a qual gênero textual pertenceria a segunda imagem e não trata-se de uma foto a segunda imagem pertence ao gênero anúncio publicitário estabelecendo relação de intertextualidade porque um texto dialogou com outro é isso e na segunda imagem é um anúncio uma venda está fazendo uma propaganda dos produtos de limpeza e ele utilizou da personagem da monalisa para atingir para chamar atenção do público então por isso que essa é uma forma crossover tá bom utilizou de uma personagem então vamos lá qual o efeito de sentido gerado por essa paródia que a segunda imagem faz qual é o efeito de sentido e aí de que a marca em questão é tão importante quanto a obra de da vinte né gente e deu um efeito de humor aí não é verdade agora atividade 2 leia e analise os textos a seguir pepino maluquinho o mais levado da hortifrute horta de elite se não for hortifrute pede para sair chuchureque de tão tão distante para a hortifrute a incrível rúcula na hortifrute ela ganhou super poderes ele voltou mais maduro e ainda melhor é o jumbo pessoal que legal hein gente identifique os filmes que cada peça publicitária faz referência e o menino maluquinho tropa de elite chureque o incrível rúcul e rambo eu aposto que vocês amaram essa atividade criatividade muito bacana né muita criatividade analisa e aponte quais palavras foram alteradas da obra original o menino por pepino tropa por horta chuchureque por chureque rúcula e rambo por jumbo eu acho que vocês acertaram relacione a obra original com as imagens todas as imagens foram alteradas para os produtos que estão sendo comercializados mantendo as características originais dos filmes para que haja comparações e reconhecimento das obras a que faz referência eu acredito que todos conseguiram identificar aí através dessa brincadeira aí qual o efeito de sentido gerado por esses textos humor e também mantém o propósito de anúncio publicitário né no caso de fazer uma propaganda da hortifruti né leia e analise os textos a seguir agora nós temos um texto maravilhoso vou fazer questão de ler que é uma passagem bíblica então vamos lá leiam comigo ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como o metal que soa ou como o sino que time e ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado se não tivesse amor nada disso me aproveitaria o amor é paciente é benigno o amor não é invejoso não trata com leviandade não se ensoberdece não se porta com indecência não busca os seus interesses não se irrita não suspeita mal não folga com a injustiça mas folga com a verdade tudo tolera tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca falha agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três mas o maior destes é o amor aí é a passagem bíblica viu e vocês perceberam o quanto é significativa essa passagem que traz uma mensagem de amor o amor nunca é demais e temos aí para conversar com essa passagem bíblica para ter essa intertextualidade nós temos a letra de uma música Monte Castelo de Renato Russo quem tiver oportunidade faça pesquisa para vocês ouvirem ela é muito bonita as atividades descreva sobre o que trata o primeiro texto o primeiro texto aí a passagem bíblica gente fala sobre o que o texto descreve o amor e todas as suas características amor é lindo né gente sem amor não somos nada descreva o assunto do segundo se tiver oportunidade pesquise e escute essa música não precisa nem de pesquisar que eu fiz questão de colocar aí para vocês viu gente então é só clicar que vocês irão conseguir ouvir a música alguns podem até que já conhecem mas não custa nada ouvir novamente é muito nossa eu queria estar junto com vocês para a gente fazer essa aula bacana mas tudo isso vai passar vamos lá para a resposta a letra da música também descreve o amor então as duas descrevem o mesmo assunto pesquise em várias fontes o ano da escrita de ambos os textos então vamos lá eu pesquisei e olha se bateu aí com as informações de vocês a passagem bíblica 1 Coríntios 13 foi por volta do ano 55 55 depois de Cristo escrita pelo apóstolo Paulo já a música Monte Castelo de Renato Rusto Legião Urbana foi nos anos 80 em 1989 em 1989 desculpa então pessoal o que que acontece em 1989 menos esse 55 aí nós temos aí 1934 que produziram uma música com a citação da passagem bíblica olha para você ver quantos anos depois que produziram essa música citando trechos da passagem bíblica que havia anos que já existia olha que bacana aponte a similaridade dos dois textos as semelhanças ambos abordam o mesmo tema qual que é o mesmo tema o amor o amor é visto como um sentimento fundamental para uma vida equilibrada e feliz que sem o amor o ser humano nada vale a quais gêneros textuais pertencem os dois textos que vocês colocaram primeiro gênero textual argumentativo porque a todo momento na passagem bíblica trata-se do amor da sua forma o que se deve fazer para obter o que é inviável é uma passagem bíblica e já o outro é uma letra de uma canção então está no gênero encaixado no gênero musical como se classifica a intertextualidade criada pelo segundo texto então o que aconteceu eu já até respondi na letra C houve o que? uma citação em quase dois mil anos a letra da canção citou vários trechos da passagem bíblica que já existia não é isso? e teve essa forma aí de intertextualidade que foi a citação agora vamos para os lembretes pessoal porque na semana que vem teremos o que? a semana 4 a correção da semana 4 quem não fez eu vou fazer e aí Legenda por Sônia Ruberti